Nessa aula eu vou mostrar um recurso muito importante do PHP, que todo desenvolvedor que trabalha com PHP precisa dominar, que é a parte de concatenação de valores no PHP. E aqui eu vou demonstrar agora através da prática como que esse conceito pode ser aplicado no seu dia a dia. Então vamos lá. Então eu criei um novo arquivo aqui chamado 12 underline concatenação, obviamente sem caracteres especiais. E nós vamos fazer a concatenação aqui. Eu vou criar duas variáveis diferentes e eu vou concatenar os valores delas em um só. Concatenar basicamente é isso, você pegar valores e concatenar eles, ou seja, juntar esses valores em um único valor só. Então vamos fazer isso. Vamos criar uma var1 aqui e uma var2. Com valores distintos aqui. E agora se eu quiser juntar os dois valores, por exemplo, o valor de var1 com o valor de var2 para fazer uma impressão. Eu posso criar uma terceira variável para juntar esses dois valores. Eu já posso fazer essa concatenação diretamente na nossa impressão, como você achar mais interessante. Primeiramente, já fazer essa concatenação diretamente na impressão. Então eu vou utilizar o echo para imprimir nesse caso aqui, já é algo bem simples. Então eu vou pegar o valor de var1. Para concatenar no PHP é muito simples, basta simplesmente passar um ponto e o valor que você quer concatenar. No caso, var2. Então ele vai imprimir aqui o valor de var1 e o valor de var2. Basta simplesmente passar o ponto. E se você quiser dar um espaço aqui, não tem nenhum problema. Vamos abrir nosso exemplo aqui. Veja que ele concatenou. Exatamente o valor da variável 1 com o valor da variável 2. Aqui se você quiser dar um espaço aqui, pode. Veja que ele deu espaço com sucesso. Também eu poderia concatenar aqui um espaço. Então eu vou passar um ponto aqui e aqui eu posso colocar, por exemplo, diretamente o espaço. Então eu estou colocando aqui, dentro do nosso aspas simples, dentro do apóstrofo aqui, um espaço, para ele dar um espaço entre a variável 1 e a variável 2. Veja que ficou bem melhor aqui. Inclusive aqui eu posso concatenar, por exemplo, valores, ou concatenar aqui no final. Outro espaço. Eu vou concatenar um valor, por exemplo, 12. Posso passar a variável aqui direto. Veja como fica. E eu posso também, se eu quiser, ter uma terceira variável para receber esse valor. Que é o valor concatenado formatado do jeito que eu quero. E aqui simplesmente eu faço a impressão dela. Se você for reutilizar, nesse caso aqui, a concatenar nesse formato aqui, a armazenar uma variável é o mais viável, para você ficar concatenando novamente várias vezes. Toda vez que eu imprimir. O resultado é o mesmo. Outra forma de concatenar aqui também, seria por exemplo, vou comentar esse cara daqui. Outra variável é chamada name. Outra variável é chamada, por exemplo, company. E eu vou criar um texto aqui, posso criar uma variável para receber esse texto, posso fazer a impressão diretamente desse texto. Eu vou fazer a impressão. E aqui eu posso, por exemplo, fazer assim, o. Aí eu vou passar aqui o nome da pessoa. Seria, por exemplo, Carlos Ferreira. Então, posso concatenar aqui com a nossa variável o name. Vou continuar a frase aqui. É fundador da empresa. E aqui eu vou passar o nome da empresa. Company. Bem semelhante o que nós vimos, porém, nesse caso aqui temos uma frase. Se eu atualize aqui, está aqui o Carlos Ferreira, fundador da empresa Especializatei, que é exatamente o valor das variáveis que nós temos ali em cima. Até aqui tudo bem. Porém, esse tipo de concatenação aqui é um pouco mais chato. De fazer, você tem toda hora de ficar passando ponto, escapando as suas strings aqui. Por exemplo, nós começamos um string, tive que pôr um ponto, fechar a string, pôr um ponto, pôr uma variável, abrir novamente o nosso string, fecha a nossa string aqui, coloca um ponto, outra variável. Mas existe um formato mais ideal para fazer isso, que é você concatenar desse jeito aqui. Então, vou usar um echo novamente. Aqui eu vou passar aspas duplas. Presta atenção, tem que ser aspas duplas do jeito que eu estou passando aqui. Se você passar com aspas simples, ele não vai funcionar, porque o aspas simples não executa o código que está aqui dentro. Então, aqui eu coloco a variável, name, ele já vai concatenar automaticamente. É, o fundador. E aqui eu passo a variável com o nome da empresa, company. Atualizo aqui, o resultado é exatamente o mesmo, porém, nesse caso aqui, veja que o nosso código ficou mais simples. No outro ponto aqui, por exemplo, se eu quisesse mostrar desse jeito aqui, ele vai dar erro. Por exemplo, ele vai colocar $RS, por exemplo, eu vou mostrar uma informação de dinheiro, vai ter $RS cards aqui. Ele pode dar algum problema com a variável aqui, ou se fosse apenas um name, ele ia dar um problema, que ia tentar pegar esse cara como uma variável. Para isso, eu posso escapar minhas variáveis aqui, dessa formato aqui. Basta simplesmente colocar ele entre chaves. É sempre recomendado que você, quando estiver concatenando nesse formato aqui, passe a chave, desse jeito aqui. Vai ver que vai funcionar tudo do mesmo jeito. A vantagem desse formato é, como eu disse, eu posso passar, por exemplo, algum caractere aqui colado, e não vai dar nenhum problema. Então, você tem esse formato aqui para concatenar também. Um ponto interessante que eu quero deixar claro aqui, sobre esse aspas simples ou aspas duplas, se você tentar, por exemplo, fazer a impressão desse cara aqui com aspas simples, veja que ele simplesmente imprimiu o valor do jeito que ele é, ele não executa. E qual que é o time que tem que ficar para a gente aqui de lição? É o seguinte, quando você for concatenar, essa é a grande dica que eu quero deixar nesse vídeo aqui. Concatene dessa forma aqui. E não dessa daqui. Primeiro, porque fica mais fácil para você, bem mais fácil concatenar desse jeito aqui, tem que ficar escapando o string, escapando os valores, enfim. Basta simplesmente passar suas variáveis dentro das aspas duplas desse jeito aqui, vai funcionar super bem. Porém, quando você quiser, por exemplo, imprimir apenas um valor, que não vai ter uma variável, não vai ter nada aqui dentro aqui, ou seja, vai ter nenhum código aí que você precisa executar, simplesmente utiliza aspas simples. Por exemplo, você vai imprimir, olá mundo. Nesse caso aqui, utilize aspas simples. Desse jeito aqui, não assim. Porque quando você coloca desse jeito aqui, ele sempre espera que você vai passar uma variável, alguma função lógica aqui dentro para ele executar. E o tempo de resposta desse cara daqui, ele é mais lento do que desse. Ele é bem mais lento do que esse. Porém, no caso de concatenação, se você estiver concatenando o valor e realmente for necessário concatenar, utiliza nesse formato aqui e ele consegue ser melhor do que esse daqui. Então, em resumo, quando você não tiver que concatenar nada, faça desse jeito aqui. Quando tiver que concatenar alguma coisa, faça desse jeito aqui, com aspas duplas e escapando suas variáveis aqui dentro. Então, esse aqui é um formato de concatenar. Lembra que você pode concatenar valores numéricos, valores inteiros. Então, você pode concatenar suas variáveis aqui como precisar utilizando o operador ponto. Então, ponto no PHP Heal, ele serve exatamente para você concatenar valores. Então, é assim que trabalha com concatenação no PHP. Então, é assim que trabalha com concatenação no PHP.